Te Dei Amor Pois assim tô aqui, estuperei Vou seguir meu caminho sem você Todo amor que um dia eu sonhei Aprendi o que é esquecer Daqui pra frente quero me amar, mas Eu vou curtir agora, tanto faz Eu vi que a vida é melhor sem você Mas não vou parar de viver por alguém Não tem mais voltar Virou o jogo ao meu favor E foi você Que perdeu seu sentimento Não me completa porque você Não tem amor Pois assim tô aqui, estuperei Vou seguir meu caminho sem você Todo amor que um dia eu sonhei Aprendi o que é esquecer Daqui pra frente quero me amar, mas Eu vou curtir agora, tanto faz Eu vi que a vida é melhor sem você Mas não vou parar de viver por alguém Não tem mais voltar Não tem mais voltar E o meu sonho é viver Já percebi Eu não tem mais voltar de viver Por alguém que um dia eu sonhei Eu vou curtir agora, tanto faz Eu vou curtir agora, tanto faz Eu vi que a vida é melhor sem você Mas não vou parar de viver por alguém Não tem mais volta Consegui viver até aqui Não tem mais volta